Para ele, lá vem Ganso, pênalti para o Fluminense, lá vem Ganso, bateu o pênalti, gol! Um para o Fluminense, dois para o Vila Nova, Marlon, cruzamento para o Fred, passou, Cano, gol! No bate-rebate, Nonato domina, dribla, se posiciona, faz o toque, Fred, bateu para o gol, gol! Já autorizou o Artro, cobrança de pé direito, primeira trave, tentativa de cabeça, Germocano! Gol! Donato acompanha, já passou o Pineda, a bola é para ele, dentro da grande área, cruzou, passou Luiz Henrique! Bonito domínio do centroavante e artilheiro do Fluminense, Ganso, levantou na área, Manuel! Arias segurou a passada, tem a impressão que ele estava impedido, será? Não subiu a bandeira! John Arias levantou a cabeça, o colombiano cruzou, olha o Goncano! Gol! Jogos, o Gramado Mineirão está castigado lá na área do Rafael Cabral, a bola atacou o Cano, tocou na frente, John Arias, tocou na saída do goleiro! Gol! Ele, corre no combate lá o Lucas Oliveira, ainda o Martinelli, já passou pelo Lucas Oliveira, Cano está mais atrás, é para ele, Cano! Gol! O desvio mata o goleiro e o Fluminense vai liquidar na fatura, passa pelo Broc, ela desvia no Lucas Oliveira! Ligando contra a marcação, contra dois, já ficou difícil, perdeu o Samuel Xavier, tenta puxar a resposta, está sozinho, não tem ninguém na área, vai embora o Samuel Xavier! Agora sim, apareceu companhia, bola deixada para trás, parte o chute! Já autorizado, vem para a bola, Paulo Henrique e Ganso, bateu! Gol! Ganso, rolou pelo meio, põe a bola para o Donato, de novo, para o Arias, vem cruzamento, Cano! Gol! É pênalti, pênalti para o Fluminense, Ganso na cobrança, parte o Ganso, bateu! Gol! O GANSO promete demais, é o jogo número um, daqui a 15 dias na Nelquímica Arena, tem o segundo jogo em São Paulo, a tentativa para o Cris Silva, faz o toque no meio, na direção do Cano, olha só o Brahas, bateu para o gol! 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 Gol!